Márcia Thaís Trajano da Silva Santos, de 16 anos, está desaparecida desde o último sábado, quando saiu de casa em Candeias. Ela acordou, fez as coisas de sempre, lavou louça, limpo o fogão, tomou um banho e ficou um pouco aflita assim, saindo de casa para a porta. De casa para a porta. Quando ela ia sair, um amigo dela viu ela, perguntou, vai para onde, Márcia? Ela disse, foi no trabalho da minha mãe. Ali não chegou no trabalho, não voltou mais. Às seis da noite, a jovem teria enviado esta mensagem para o celular da irmã. De acordo com os pais, Márcia tem poucos amigos. Não tem amigo não, o amigo dela, ela fica de casa mesmo. Amigazinha, todo mundo está lá, está lá procurando com a gente, todo mundo. A princípio, ela não desapareceu. Ela teria saído de casa voluntariamente. Alguém teria convencido ela, a princípio, a sair de casa. Mas todas as hipóteses eram checadas.